Música Por um real, agora essa toda ação gera uma reação Da maior confusão por causa do ligeirinho o transporte foi criado por pessoas sempre que tem o seu carro e bota pra rodar Meu amigo, a infinidade de carro é incalculável, ninguém sabe dizer onde tem 300, onde tem 600, onde tem 700 Com isso, esse azul e branco aqui perdeu muitos passageiros, porque eles cobram mais barato do que a passagem normal Então aí, como resposta, a galera simplesmente botou essa promoção de um real Pensou em andar em Lauro de Freitas, pensou na Translauf em um real Júlio, qual o recado, por qual motivo? O que você espera da administração municipal com essa promoção? Bom, na verdade é o seguinte, a gente vem discutindo, entendeu? Toda essa desorganização que vem acontecendo na nossa cidade Desorganização essa que vem dificultando a melhoria do transporte por parte da Translauf Então a gente, com isso, a gente resolveu fazer essa promoção, entendeu? Agora, eu espero sim que o poder público tente organizar a cidade Eu não tenho nada contra o ligeirinho, eu tenho a favor da minha empresa Essa é a situação, a gente precisa sobreviver, nós somos pais de família também Nós já estamos aqui há 30 anos nessa luta, entendeu? Nós estamos buscando a melhoria do transporte, inclusive, tratar bem nossos passageiros Agradar os passageiros e trazer eles todos de volta pra gente Pra você ter ideia, desculpe, essa? Essa é a nossa intenção Bom, Zé, pra você ter ideia, doido Quanto é a diarinha e quanto é a diária de quem é motorista, não é proprietário Não é permissionário e roda de um carro desse por dia? Na verdade, hoje, a diarinha é 50 reais, tá entendendo? E a diária do carro é estipulada 250, mas nós hoje não estamos recebendo mais 250, né? Nós hoje recebemos 100, 70, 150, 180 E aos domingos aí, tem permissionário aí que está preferindo deixar o carro dele parado na garagem E não botar pra rodar porque não vem nada Tem dias aí que nem a diarinha está sendo paga, tá entendendo? E a gente não tem, assim, o controle de dizer quanto é a diária de um motorista hoje, né? Que hoje é de acordo com o que eles tiram e dá pra gente aí 70, 100, 150, 180 Hoje é dificilmente chegar a 250 reais na mão de um permissionário aqui Com exclusividade você está sabendo o que está acontecendo no transporte complementar alternativo de Lauro de Freitas Júnior, muito obrigado pelo esclarecimento aqui na LFTV, nas broncas do Batatinha, viu? E conte com a gente, a gente está aí pra manter as pessoas muito bem informadas Porque pra gente aqui só interessa a verdade Beleza, eu que agradeço o Batatinha e agradeço a toda a comunidade Que abrace a Translauf, a Translauf está aqui de portas abertas Pra qualquer tipo de discussão em melhoria da comunidade Pois é, meu amigo, até 14 de agosto é um real, um real, um real, um real É quanto doido? Um real Então continue em nossa programação um real Tchau